No último episódio tivemos a felicidade de falar e alertar para as altcoins que possivelmente estariam a preparar-se para um sinal de reação. Felizmente isso aconteceu e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Eu vou hoje falar um bocado sobre isso. Está ali a formar-se um padrão, uma vela bastante interessante que vocês têm que ter em consideração e se fechar assim a semana podemos ter uma festa um pouco mais prolongada das altcoins e se calhar retirar um pouco o palco à bitcoin. Portanto recomendo mesmo que fiques até ao final do episódio para ver tudo aquilo que eu tenho para mostrar que eu acho que é bastante interessante. Antes de mais tenho que agradecer a todos, à comunidade, chegámos aos 540 gostos. Portanto o meu pedido incentivado obviamente também pelo prémio que agora vai ser apenas restrito a episódios que cheguem aos 500 gostos foi ouvido. Portanto muito obrigado, 540 gostos. E é sinal que estamos em sintonia, é sinal que vocês entenderam a mensagem e quanto mais o canal der melhor também vai ser para vocês. Portanto se algum dia eu tiver a felicidade de houver uma empresa que me diz que quer fazer um airdrop aqui à comunidade e se alguma empresa estiver a ouvir já agora serão bem-vindos, eu farei o sorteio também à comunidade. Portanto a minha ideia também, quanto maior o canal for, mais dar à comunidade seria extraordinário para mim, seria extraordinário para vocês. Portanto vamos trabalhar de uma forma em simultâneo e assim tentar levar isto a bom porto. Também quero dizer, desculpem-me lá, permitam-me a publicidade, mas eu acho que é também importante. Eu neste momento tenho as inscrições abertas ainda para o premium até ao final da semana, provavelmente. Reparem que eu neste momento já estou a fazer vídeos a pedido da comunidade. Aqui fiz Ravencoin, fiz Atom, Egold, Coti, isto é tudo que vocês estão a ver, Algorand também fiz hoje. Já destaquei aqui a informação do que está a acontecer em Tirim aqui hoje, também vou falar aqui no vídeo. Portanto se estás interessado em vídeos personalizados e queres ter o Alex Crypto no bolso, entre aspas, acho que deves falar comigo e então tentar aderir ao premium através da tua candidatura para depois falarmos sobre isso. Outro aspecto que também quero referir, fiz uma atualização ao meu curso, principalmente ao curso 2, mas aqui no primeiro curso fiz aqui uma alteração num episódio, não é alteração, melhorei. Eu acho que estava um bocadinho, faltava ali uma coisa que não me estava a agradar plenamente relativamente aos Fibonacci. E o segundo curso também tem 3 novos episódios, portanto se já tiraste o curso recomendo que vais ver esses episódios. Se ainda não tiraste o curso recomendo que o tires de estás numa perspectiva de aprendizagem. Aqui o primeiro curso de noções básicas de análise técnica é um best-seller aqui da Udmi, tem uma aportação de 4.7 em 5 e que o técnico e as estratégias também tem 4.7, não é um best-seller, se calhar pela quantidade que foi um pouco menor. E neste momento o preço final que vai ficar é R$39,99, portanto eu baixei o preço. Além disso vou dar acesso de um mês ao meu premium para quem comprar os dois cursos. Atenção que esta promoção de acesso de um mês não é para quem já está no premium, mas sim para novas adesões. E pronto, chega de publicidade, chega de chatear com isto, vamos então agora falar sobre as nossas notícias. E temos aqui uma notícia muito, muito curiosa, eu vou-lhe dizer curiosa. Portanto o Putin, o Vladimir Putin, da nossa querida Rússia, que já sabem como é que é o regime da Rússia, que é bastante diferente do português, diz que aceita o papel da criptografia em relação aos apagamentos. Portanto eu quando vi esta notícia fiquei assim, curioso, este senhor tem um regime muito mais parecido com a China do que a União Europeia, mas depois a conclusão que eu também cheguei logo a dizer assim, mas este senhor é muito mais inteligente do que os chineses, é aquilo que eu rapidamente constatei. Portanto, a Rússia declara que não vai banir as criptomoedas, um pouco como disse o SEC nos Estados Unidos, eles não vão abrir como São Salvador, não é nada disso, mas estão, mas estão numa perspectiva positiva, pronto, as criptomoedas reconhecem o papel das criptomoedas, mas não estão a pensar já abrir mundos e fundos e tapetes vermelhos só para as criptomoedas. Portanto ele diz, ele falou que terá que regulamentar as criptomoedas, e vai acontecer isto como nós sabemos, quer fazer parcerias com empresas e permitir a sua utilização, as criptomoedas têm o direito de existir e podem ser usadas para liquidações, ou seja, eu acho que é injeção do capital de liquidez, isto aqui é uma tradução, o Presidente disse que as criptomoedas não são apoiadas por nada e são instáveis, questão da instabilidade sim, é verdade, portanto é primaturo considerá-las como um instrumento de liquidez na negociação de petróleo, de matérias-primas ou fontes de energia. Eu acho que a questão de serem apoiadas, eu acho que ele tem que olhar um pouco também a quem está por trás a nível de grande capital que neste momento já está a entrar nas criptomoedas. Ele poderá estar a falar de uma questão de regulamentação, talvez seja isso. De facto a Rússia não apoia que as criptomoedas sejam usadas como meio de pagamento, eu vou acrescentar ainda, mas o país não se opõe a permitir a sua utilização como um ativo de investimento. Portanto, no global é uma notícia positiva para as criptomoedas, e há muita gente na Rússia, como vocês sabem, é um país que aquilo para baixo parece um continente, nunca mais acaba. Portanto, acho que é uma notícia bullish aqui para o mercado e se calhar até nesta nova, as criptomoedas de problema vão ter um papel geopolítico e a China a banir, os Estados Unidos estão num ramo-ramo que nunca mais decidem e têm sempre informações contraditórias diariamente, quase diariamente. A Rússia neste momento a pescar o olho às criptomoedas, o que também vai levar, se calhar, a China a olhar um pouco para isto de uma maneira diferente. Não sei, não sei se eles querem considerar o controle sobre a população às oportunidades que aqui estão a surgir nas criptomoedas. E os Estados Unidos também ficam a dizer, é lá, então afinal a Rússia também está a coisa a meter sinistro. Se os gás começam a minerar muitas criptomoedas, também vão-nos roubar aqui a Shrate e nós também já temos algum. Portanto, a nível geopolítico, no futuro vai ser aqui engraçado ver o papel das criptomoedas. Polkadot. Portanto, as parachains vão chegar em meados de dezembro. Os primeiros leilões não vão ser em dezembro, obviamente vão ser antes. Portanto, estamos a falar aqui 11 de novembro para o primeiro leilão, 18 de novembro, 25 de novembro, 2 de dezembro e 9 de dezembro. E depois, o segundo lote vai começar no início de 2022 e espera-se que eles continuem até 2023, 2024. Eu no dia 20 e qualquer coisa de setembro, disse no meu primo que ia vender a minha Uniswap, que era uma estratégia de longo prazo, por Polkadot. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi com algum tempo de antecedência, porque não só que eu tenho... Eu já falei aqui várias vezes nos episódios. Polkadot é um projeto muito recente, é verdade, mas colocou-se rapidamente como uma bluechip, como uma moeda de topo. Portanto, era apenas uma questão de tempo, até vermos algo que aconteceu em Kusama, que é a irmã mais nova, digamos assim, ou a plataforma de testes da Parachan, mas com vida própria, com Parachan não, com a Polkadot, mas com vida própria, vermos, se calhar, agora o mesmo em Polkadot. Lembro que esta decisão de ser apenas daqui a um mês está muito relacionada com o Unbound, ou seja, o staking de Polkadot, que é extraordinário, dá cerca de 12% por cada ciclo, demora cerca de 28 ou 29 dias a ficar disponível, e então, muito provavelmente, este mês é exatamente para as pessoas fazer o Unbound e depois aplicarem as suas DOTs. Porquê é que isto é importante para a Polkadot? Os Parachanes vão precisar de DOT, vão precisar do Token DOT, ou seja, as pessoas votarão na sua Parachane preferida, vinculando a sua Polkadot, e depois terão, obviamente, benefícios para isso. A desvantagem é que, principalmente, vão ficar-se entaladas durante um ou dois anos com as suas DOTs aplicadas, mas isto também depende das carteiras de cada um e do que é que cada um pensa fazer a nível macro relativamente a Polkadot. Parece-me que, efetivamente, nos próximos meses, vamos ter Polkadot a subir, porque isto temos o efeito de Buy the Rumor Sell the News, portanto, já tivemos as notícias, e as notícias, a reação foi bastante positiva no mercado. Eu até fiquei um bocado desiludido, assim, ó porra, peço desculpa, ó que chatice, só daqui a um mês, ou só daqui a dois meses, mas o mercado não agiu assim, o mercado ficou todo entusiasmado e contente pela comprovação que vamos ter as Parachanes, portanto, não me admiraria nada de este breakout que nós estamos a ter na Polkadot e vamos falar a nível gráfico mais à frente, seja prolongado ao longo das próximas semanas, e, claro, obviamente, isto não é aconselhamento financeiro. Binance é a mais nova patrocinadora oficial do clube da futebol, Lásio. Isto é incrível. Atenção, não é pela Binance, eu não tenho BNB como moeda estratégica, não sou fã do CZ, mas reconheço, efetivamente, a capacidade do CZ e da Binance, mas é extraordinário, porque as pessoas vão perguntar, mas o que é isso? Binance, como é que se diz? Vamos ver. Ai, é uma coisa de criptomoedas? Criptomoedas é o quê? Ai, aquela coisa de Bitcoin. Pronto. Estão a ver que as pessoas, esta publicidade que vai entrar olhos adentos aos adeptos italianos, vai ser, obviamente, muito benéfica para o mercado das criptomoedas, porque é apenas mais uma. Já temos a Crypto.com, que faz muitíssima publicidade, nomeadamente na Fórmula 1, a Tesus também. Portanto, criptomoedas que o Market Cap já tem, já não vai voltar atrás, já não vai desaparecer, isso é um dado adquirido, e um conceito destas criptomoedas que têm um crescimento de cerca de 100%, 130% ao ano, nos caros, é apenas o início. Ok? Muito bom. Agora, alguns dados a nível de on-chain. As moradas de Bitcoin, que têm no seu bolso entre 100 a 1000 BTC, acumularam 85.7000 BTC nas últimas duas semanas. Peço desculpa. Portanto, isto é sinal que as pessoas estão tremendamente bullish a médio prazo. Ninguém anda a acumular o Smart Money, baleias com esta capacidade financeira. Não andam a acumular Bitcoin e têm vindo a subir. Reparem, desde meados de setembro, o que é que tem acontecido? Temos vindo a subir, e agora já estamos mais ou menos a meados de outubro, e estamos ainda a um movimento mais lateralizado, porque a Bitcoin subiu bastante, mas mesmo assim vocês não estão a ver as baleias a vender em força. Portanto, é um sinal bullish. Não estou a dizer que é para as próximas 4 horas, para amanhã, ou para depois de amanhã, mas para as próximas semanas, próximos meses. Parece-me bastante positivo aquilo que está a acontecer. E mais um, eu já lhe perdi a conta. Mais um pedido de ETF. Neste caso, é um ETF de futuros da Bitcoin. Portanto, é o parente pobre, e não é aquilo que a gente quer dos ETFs de futuros, de Bitcoin, peço desculpa. Mas a ARK, portanto, uma guia... Ai, eu gosto de ser o nome dela. Como é que ela se chama? Catwood. A Catwood é uma fã de criptomoedas de Bitcoin e de Ethereum. Principalmente, lançou então mais um pedido para o SEC, para ver se tem uma aprovação, de um ETF de Bitcoin de futuros. Lembro que dia 18... Que dia é hoje? Dia 14. Portanto, daqui a 4 dias, vamos ter a resposta do SEC relativamente ao primeiro ETF de futuros. Se houver rejeição, não me admiraria nada de ver uma BTC a cair. Se houver aprovação, não me admiraria nada de ver Bitcoin a disparar. Pelo menos num curto prazo. Portanto, dia 18, tenham muita atenção às notícias relativamente a ETF. Mais um indicador. Nós estamos... Este aqui é o HODL ratio, não é? Portanto, HODL, acho que toda a gente percebe o que é. E nós temos aqui uma tendência de subida quando o HODL sells... Desculpem lá, um momento. Ok. Peço desculpa. Eu já tinha lido isto e pronto. Nós estamos neste momento naquilo que eles consideram um período de acumulação. Reparem estas caixinhas aqui, que vocês estão a ver aqui, a verde, não é? O que por norma indicia que estamos no final de uma correção e estamos provavelmente no início de um movimento de ascensão. E é isso que parece que nós estamos a ver aqui. Até reparem, aqui um período de acumulação, um período de acumulação, um período de acumulação, um período de descida-acumulação, e aqui também um período de acumulação e depois o breakout. Portanto, parece que nós estamos numa enorme zona de acumulação em valores mais altos, é verdade. Tal, se calhar, repetindo um pouco o ciclo de 2013, aquele duplo topo que aqui estão a ver. E reparem que aqui estão, estas caixinhas são exatamente esta caixinha aqui também. Portanto, a nível de HODL ratio, já tínhamos falado sobre isso, há muita gente a acumular, BTC, e está toda a gente à espera de valores mais altos. E o batimento cardíaco da Bitcoin está bastante saudável desde julho. Portanto, nós tivemos uma correção fruto daquela queda de maio até julho, depois daquele movimento muito forte, de um movimento impulsivo, bastante agressivo por parte da Bitcoin, até aos 64 mil. E neste momento nós temos os batimentos cardíacos com moradas ativas, entidades ativas, número de transações, claramente a subir. Portanto, está bullish no curto, médio prazo aqui para a nossa querida Bitcoin. E aqui uma curiosidade. As moradas ativas nas últimas 24 horas, portanto, isto é um time frame de 24 horas, de Litecoin, ultrapassaram as moradas de Ethereum. O que é bastante curioso. Litecoin não tem sido muito falada, mas teve um flip agora de Ethereum. E isto é significativo. Isto é significativo. Portanto, quem tem Litecoin, é uma notícia bastante bullish. Vamos ver se Litecoin finalmente, finalmente, faz justiça ao nome de ser a prata aqui do mercado. Pronto, vamos então falar sobre aqui as nossas moeditas. Vamos rapidamente fazer uma atualização a VTC. Não há nada de especial aqui para dizer. apenas referir que esta vela diária, se fechar assim daqui a 8 horas, é uma grace on the logic channel. portanto, é uma vela de rejeição. E nós podemos ter uma queda se ela efetivamente confirmar-se e fazer aqui um 3-pin pattern se nós tivermos aqui uma vela vermelha amanhã. Ok? Portanto, muita atenção a esta situação. Apesar destes raios aqui de pressão de compra constantemente a surgir, não me admiraria de ver ela cair um pouco aqui à zona dos 55 mil, sim, 55 mil, e depois voltar a subir. Ela está claramente a tentar atacar esta resistência. E reparem aqui, neste momento, nós estamos a perder, mas isto é importante, nós estamos a perder impulsão. Ok? Reparem, o alto mais alto já está a ficar menos alto do que o alto anterior. Deixa eu ver se temos aqui alguma divergência. Temos sim, temos divergência no stock asset RSI e temos divergência aqui no preço e no RSI. Portanto, não me espantaria nada de ver uma correção nas próximas horas para Bitcoin. E agora a questão é saber como é que as altcoins vão reagir. se vão reagir com um movimento positivo ou não. Se reagir com um movimento positivo, a dominância vai, obviamente, cair da Bitcoin. Se não, vai, obviamente, subir. Mas hoje, temos Ethereum. Ethereum está muito forte hoje. Portanto, temos uma subida de 5% para Ethereum, o que, tendo em conta que a segunda maior moeda do mercado é bastante significativo. E tal como hoje mostrei no premium, temos aqui um Copenhagen com breakout. E reparem, ao mesmo tempo, temos aqui um head and shoulders invertido com breakout também na linha do pescoço. Para mim, Ethereum vai ficar realmente interessante, é sempre uma moeda interessante, mas realmente interessante quando nós quebrarmos esta linha tendência aqui diagonal que aqui está, neste momento, nos 3.900 dólares. Se nós fizermos esse movimento, vamos quebrar não só esta linha tendência diagonal que aqui está, mas também esta resistência horizontal que vem aqui de 5 de dezembro de 2021. se nós quebrarmos esta zona, poderemos ter efetivamente uma mini ou não ou uma alt season, mas vamos ter obviamente as altcoins aqui a fluir e se calhar ganhar algum espaço a Bitcoin, nomeadamente até ela está a fazer um movimento de rejeição e é curioso ver a Ethereum a apostar na sua subida. No nível de indicador está tudo normal, nada extraordinário e na semana está bastante bullish para Ethereum. Tivemos a semana passada uma vela de indecisão e neste momento temos aquilo que poderia ser até uma vela de inversão, o início de uma vela de inversão e neste momento está a ser invalidada com este movimento bastante bullish aqui de Ethereum. Reparem o que é que está a acontecer, agora vou apagar estes indicadores, mas nós neste momento nunca tivemos uma vela, o corpo de uma vela tão alto como temos agora. Portanto, isto é tremendamente bullies para Ethereum. Portanto, vamos ver se vai confirmar até porque nós temos uma divergência negativa aqui em formação e precisa de ser quebrada. Portanto, eu espero sinceramente que esta divergência que aqui está na mensal seja quebrada para cima e invalide porque senão vai ser um problema porque é um time frame muito, muito, muito prolongado. Ethereum BTC está também interessante, não está aí tão lá abaixo como se pensava, necessaria, ou melhor, peço desculpa, foi lá abaixo como se pensava, está a fazer o rebound tal como eu tinha referido, mas que podia ser apenas um bearish retest com tendência de descida novamente a esta zona aqui a ver de suporte, mas não, neste momento Ethereum já voltou a entrar para a linha de tendência para este suporte diagonal que aqui está e poderemos estar a vir atacar e já ultrapassámos aqui este OB ou estamos a ultrapassar este OB e a próxima zona aqui poderá ser mais aqui acima nos 0069. Deixem-me lá ver como é que está aqui esta retração e exatamente, portanto temos aqui, reparem a nível de Fibonacci, ela pode perfeitamente vir agora aqui assim aos 0069 ou mesmo à coluna de zona aos 0071 e depois se calhar aqui acalmar um pouco e fazer este movimento de subida e depois andar aqui e depois se calhar subir novamente. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos continuar a acompanhar. Quero dizer mais também que reparem que o Total Market Cap nós temos, este é o Total é todo escrito ao moedas e aqui é só sem Bitcoin mas com Ethereum e aqui é o resto das altcoins. Portanto neste momento a liquidez está a ir principalmente para Ethereum. E agora vamos falar sobre Polkadot. Polkadot teve um breakout bastante interessante depois do dia de ontem mas aquilo que eu já chamei a atenção até no meu primo foi exatamente para isto. Caramba! foi exatamente para isto e agora a partir de convosco o que está a acontecer na mensal é muito interessante para Polkadot. Portanto nós tivemos reparem a última vez que nós tivemos aqui um alto com uma correção aqui a amarelo não é? Nos cerca de 6 dólares muito extraordinário quem comprou aqui nesta zona e tivemos este breakout e depois deste breakout o que é que aconteceu nos meses seguintes? Nos 4 meses seguintes foi uma subida bastante agressiva por parte de Polkadot que levou a uma subida de 542%. Neste momento tivemos vela de indecisão confirmação de seguida tivemos 3 meses em correção Dragonfly Dolge aqui informar-se que se formou aqui na mensal padrão claramente bullish esta vela mostra a força que está desta diversão de tendência portanto se ela tivesse sido mais aqui abaixo sem ultrapassar esta barra aqui vermelha mostraria que teria menos força mas não ela claramente a mostrar uma inversão com muita convicção pausa pausa na subida e agora breakout neste momento que estamos a ter do topo ao nível do corpo da vela que estamos a ter em Polkadot portanto se nós fecharmos o mês importante é isto se fecharmos o mês acima desta barra aqui desta linha amarela poderemos estar na iminência de uma situação semelhante a esta que aconteceu no passado não vou dizer que é a mesma 500% mas para valores mais acima o que tendo em conta os period chains aquilo que já estive a falar anteriormente parece-me que pouco provável só se a Bitcoin fizer uma das suas cairmos abaixo aqui dos 37 dólares decorem este valor 37, 36 dólares ok agora uma medida que eu quero chamar a atenção Cardano Cardano as pessoas só se dão de Cardano quando ela está em novos máximos e ela neste momento está se tudo correr normalmente atenção isso a CETIRM e a Bitcoin permitir está aqui a formar-se algo bastante interessante em Cardano reparem o que é que nós temos aqui seguramente que vocês já sabem o que é que eu me estou a referir ok portanto nós temos uma divergência positiva aqui no RSI ou seja isto é um índice de força significa que a moeda está a ganhar força era importante era importante quebrar esta linha que aqui está onde é que isto está portanto eu acho que Cardano tem muito potencial como vocês sabem mas esta linha que aqui está que é suporte resistência imensas vezes ok reparem aqui até podíamos ter ido mais atrás pronto mas já não vamos estar mais atrás portanto abaixemos aqui era muito importante virar e quebrar esta zona dos 50% aqui do do RSI e irmos para Amazonas mais Bullish temos esta tendência aqui de descida que está a ser atacada inúmeras vezes o que me indicia que estamos com uma tendência mais de breakout para cima do que para baixo mas precisamos dessa confirmação e precisamos de conquistar esta linha aqui desta resistência diagonal porque nós temos esta resistência aqui horizontal que vocês podem ver claramente aqui assim e que está aqui assim bem visível ok com estes topos vamos mostrar assim com estes fundos e com estes topos aqui assim portanto é tudo uma zona aqui de resistência que aqui está e que Cardano precisa de conquistar se Cardano ou quando não é se é quando Cardano quebrar isto quebrar isto e provavelmente virá aqui esta zona dos 2,42 e depois se calhar vem fazer um retest aqui à zona dos 2,30 mais ou menos podemos ter aqui o início de um rally maior por parte de Cardano portanto é apenas uma projeção portanto fiquem atentos a esta divergência positiva aqui que está a surgir na diária mas carece de confirmação até porque vamos lá ver como é que isto está na semanal na semanal tal como outras moedas temos vários vários raios a mostrar a pressão de compra e a aguentarmos mais ou menos não mentira não estamos nada a aguentar estamos abaixo deste corpo desta vela portanto vários raios de pressão de compra mas precisamos de um engolfing candle nomeadamente na semanal portanto nós vimos na semanal Cardano terminar aqui na zona dos 2,35 o ideal seria mesmo acima dos 2,40 podemos estar claramente a fazer uma cup e depois com breakout ou mesmo uma cup and handle com posterior breakout que lindos desenhos que eu fiz é para isso o Picasso pronto mais link link é outra moeda que está bastante interessante apesar das pessoas não ligarem nenhuma a link porque acham que isto nunca mais sai do sítio mas eu olho para estas moedas não olho para as moedas que já subiram a 1000% portanto temos neste momento aqui link numa zona crítica se nós conquistarmos esta zona aqui dos 27,28 e fizemos suporte eu acho que link poderá começar a atacar estas zonas mais altas e porquê? nós tivemos baixo deixa-me dar isto para o marão baixo baixo mais alto baixo mais alto que aqui está ok? portanto este triângulo este triângulo eu agora tenho que apagar para vocês verem melhor este triângulo que se está aqui a formar ou que se formou já teve aqui um breakout reparem aqui já teve aqui um breakout e está a fazer retest nessa zona ok? portanto breakout retest e agora se ele conquistar valida-me este breakout o que seria bastante bom para para Ethereum ah, Ethereum disparado para link ok? portanto reparem aqui numa perspectiva semanal esta zona aqui é a zona mais complicada para 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 até aos 33 se alguma vez a link ultrapassar os 33 dólares eu acho que muita gente vai começar a olhar para o link de outra maneira e vamos ver link provavelmente novamente nas notícias na mensal reparem na mensal estamos a fazer uma engolfing candle ok? e nós estamos há muito tempo na mensal com o stock asset RSI muito oversold e parece-me que a prazo nós podemos ter efetivamente aqui um efeito de subida portanto fica aqui a minha opinião e eu não vos mostrei isto para não exatamente embora sem mostrar aquilo que eu mais queria mostrar reparem o que é que está a acontecer na esta queda é nas duas semanas que ainda tem mais peso o que é que vos diz esta vela meus senhores e minhas senhoras ok? o que é que vos diz? isto é uma Gravestone Doge Candle ok? isto é uma Gravestone Doge Candle certo? implica uma inversão de tendência e aquilo que nós estamos a ver neste momento nas duas semanas na dominância da Bitcoin é exatamente isso o que é curioso e na semanal também o que é curioso tendo em conta que a Bitcoin está a ser rejeitada portanto vamos ver como é que vai acabar a semana vamos ver como é que acaba a outra semana também e para ver se nós temos este padrão se nós tivermos este padrão eu ficaria bastante inclinado para uma reversão da dominância da Bitcoin até porque Ethereum está a atacar aquela zona toda que eu estive a referir ok? portanto vai ser muito curioso ver o que é que vai acontecer nos próximos dias e estamos numa fase de dúvida quem é que vai ganhar a Bitcoin ou as altcoins? portanto fiquem a acompanhar eu vou sempre manter aqui em contacto convosco e apenas aqui referir que estamos a fazer suporte e precisamos de quebrar esta zona para depois as altcoins bombarem mais ok? não me alongo mais beijinhos e abraços e até ao próximo episódio e não se esqueçam precisamos de 500 gostos ok? tchau